Bom dia, meus queridos e minhas queridas! Hoje, dando continuidade aqui em mostrar para vocês as minhas suculentas pendentes, eu gostaria de estar agradecendo a quem assistiu aí o primeiro vídeo. Beijo no seu coração todos vocês que assistiram o primeiro vídeo aí, tá? Onde eu passei com o Burrito, onde eu passei com a Rosinha do Sol, que por sinal está até aberta nessa manhã aqui, que linda! E onde eu andei passando aqui em geral. Passei com o C do Brasil, mostrando para vocês a identificação dele. No segundo vídeo, eu andei passando aqui nas minhas tradescântias, né pessoal? Quem me viu aí, ó, nas tradescântias e andei passando aí nos meus colares alguns, né? Dos colares, não mostrei todos. E aí vamos para o terceiro vídeo, por quê? Bom, para que tenha um maior número de pessoas que assistam, eu resolvi cortar, dividir o vídeo. O importante é você assistir! Deixa um like aí para ajudar o canal, se inscreva se não é inscrito, tá? A gente aqui só mostra planta e de vez em quando as travessuras do Thanos aqui, né? Né, Thanos? Hoje mesmo ele está aqui, ó, de manhã, com preguiça, chamando para brincar, ninguém dá atenção, meio estressado porque tem uma cadelinha no cio aí na rua e ele quer ir lá, né? Pode não, Thanos, lá já tem muitos cachorros. A cachorra é pouca coisa maior que ele que está lá na rua, mas tem cachorro de dois metros atrás dela e tem cachorro aí tipo piche. Ai, não, não pode não, tadinho do meu Thanos, né? Eles vão querer judiar dele lá. Né, bebê? Pode se não, mamãe, pode se não. Gente, olha que menino levado. É, gente, eu tenho que mandar beijos. É, antes de acabar o vídeo, eu vou mandar beijos, tá bom? Eu esqueci de anotar aqui, vou lhe correndo e anoto, tá? Eu tenho que mandar beijo para o pessoal lá de Manaus que eu vi ontem os comentários. Muito obrigada, viu, meus amores? Que Deus abençoe vocês de todo o coração, tá? Beijos para você, Ariadne, lá de Manaus, tá? Ariadne, ela pediu para mandar beijo para ela. Um beijão, minha linda, que Deus continue abençoando mais para todos aí do Amazonas, que me seguem, que assistem aí meu canal, que Deus continue abençoando a vida de cada um, tá? E é isso. Pessoal, eu não vou poder mostrar como eu disse todas as minhas suculentas pendentes, que são muitas, tá? E aí a gente vai passar em todas de qualquer forma. E é isso, então vamos começar aqui com esse vaso que eu já deixei aqui na cadeira porque ele estava no alto. Gente, perdoa aí a claridade porque esse horário é assim. É essa daqui, é a Columéia Peixinho, que tá com esse brilho maravilhoso na folha, né? Eu ganhei de presente da minha amiga Tainá. Beijos, Tainá, que Deus vençoe a sua vida. Tainá veio aqui, ela mora pro Dente Moraes, cidade colada que é a minha, e ela trouxe pra mim, a gente fez troquinhas na época e ela trouxe algumas plantas. Dentre elas veio essa que eu não tinha, que pra mim foi maravilhoso presente, desenvolveu muito bem. Ela agora tá começando a ir mesmo com força porque eu tô acertando no cultivo, como vocês sabem, que é uma colinha, tá? Como vocês sabem, cultivo de planta, a gente não é obrigado a acertar. A gente tem que tentar até aprender. Muitas vezes as pessoas acham que você é obrigado a saber, se não é obrigado a nada, nada. Você está se esforçando para chegar lá, não é isso? Então tá, só mesmo, nem os biólogos sabem tudo que dirá nós, né? Nem os botânicos, nada disso. Mestres e doutores em botânico estão estudando. E quem dirá eu, que sou uma relis mortal. Então, pronto. Aí eu tenho essa columéia peixinho aqui, eu tenho três galhas, né? Uma foi pra lá. E estão todas com brotinhos aqui, ó, desenvolvendo. Tem esse, ela floriu, ela chegou aqui florida e ela floriu no ano seguinte, no mês seguinte, que ela ainda tinha flores. E agora que ela passou por esse período de readaptação e está começando, né? A se desenvolver. Olha que brilho que tem essa folha. Então, ela está nesse vaso grande, nessa cunha grande aqui, e junto com o meu sedum maquinói, que tá o nome ali, porque eu peguei uma identificação errada, mas eu vou trocar, tá? Até tirar daqui pra mim não esquecer, porque senão Thanos come. Ele come as placas tudo. Ah, aprendi uma solução aqui provisória, né? Pra as plaquinhas não apagarem, eu passo durex, tá? Olha, eu encapei elas com durex, assim elas duram mais, tá bom? E para quem não sabe o nome científico da columéia peixinho, é nematantus... Ah, agora é a segunda parte, meu filho. Só chutando. Whitstane. Será que eu falei certo? Nem vou repetir, porque vocês já viram, né? E é isso. Nematantus Whitstane. É o nome científico da columéia peixinho. E aqui também, no vaso, eu tenho esse... esse sedum, que é o Lineare Verde, que eu tenho aqui em casa. Lineare. Eu não sei se ele tem outro nome não, tá, pessoal? Se alguém aí souber de um outro nome dele, pode deixar aqui. Aceito também, porque eu não sou obrigada a saber tudo, né? E aqui é o... tem esse sedum verde que ele tava morrendo, eu peguei e joguei ele aqui, ele está se desenvolvendo. E depois a gente vai ter que sair dividindo a columéia por aí, né? Quem crescer mais, fica dono da columéia. É, meu filho, aqui em casa é assim que funciona. Quem crescer mais, destacar mais, fica com a columéia. O outro sai para dar lugar, né? Pessoal, aqui eu tenho o meu sedum Lineare Variegata. Ele é mais difícil, como todas as variegadas, ele dá um pouco de trabalho. Então, eu quase perdi, né? Não sei se o sol aqui tá focando. Eu quase perdi ele todo. Tem um matinho aqui, deixa eu tirar. Aí ele fica nessa cunhinha que tava ali de baixo, que não pode nada, nada, nada com sol. Ele é um sedumzinho, né? Deixa eu ver se eu posto ele aqui na sombra pra vocês verem. Olha, ele é um seduzinho muito lindo, mas tem esse problema. Ele é de difícil cultivo. Não vou enganar vocês, não. Eu xio pra dar conta dele. Ele gosta de umidade, né? Mas muita umidade também ele não gosta, porque ele derrete, como todo sedum, né? Aí, como eu tenho mania de fazer truques, eu saio colocando em tudo que é vazinho, um pouquinho dele. Porque eu vi, aqui ó, tá até suco. Tudo bom que eu vi agora. Se você coloca num lugar e não foi, opa, olha. Já tira e põe em outro, que ali ele, se ele gostar, ele vai proliferar e vai aumentar de tamanho. Mas esses seduzinhos, eu confesso pra vocês, eu tenho tido muita dificuldade. Aqui no meio, o sedum maquinói, que eu também não sabia lidar, perdi tudo. Se eu falar com vocês que eu perdi, vocês acreditam? A Betina teve o trabalho de me mandar, né, Betina? Ela mandou várias plantas pra mim, tá, gente? Aí ele morreu, eu perdi todo. Todo, todo, todo. Não ficou nada. Aí vocês não vão acreditar. Um belo dia, puxando aqui no meu jardim, eu achei uma folhinha. Essa folhinha aqui, ó. Tá vendo? Tá até amarela. Então, aí eu achei uma folhinha. E a partir daquela folhinha, no caso não é essa, que eu tô falando que é tipo essa. Daquela folhinha, eu finquei ela e ela já tava com brotinho, né? Eu finquei não, ela caiu lá esquecidamente e rebrotou. E rendeu tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Que pode ser pouco, mas pra mim é muito. A julgar que era uma folhinha que sobrou, olha a quantidade que rendeu. Então, não se desesperem se sobrar uma única folhinha. Porque aquela folhinha pode render vários brotinhos. E olha aqui. Então, Betina, há uma esperança para mim. E é isso. É uma planta de... Todas essas plantas que se adaptam ao mesmo local, elas tomam meia sombra. Não tomam sol, só estão aqui pra poder mostrar pra vocês. Elas tomam só o solzinho da manhã, mas ela não fica aqui, tá? Bom, pessoal, aqui eu tenho essa latinha de Delosperma equinatum. Olhem, Delosperma equinatum. Essa planta também foi um presente da Betina. É outra planta que eu descobri a duras penas que não gosta de ficar seca. Então, ela não desenvolvia. Então, se você tem essa planta aí e ela não está indo, pode ver. Porque, de repente, é o substrato, né? E a meia sombra. Ela que não toma sol, né? E ela fica com caule, assim, com as pintas brancas, com as manchas brancas. Parecendo colchonilha, olha. Mas não é, tá? Mas ela desenvolve muito bem. E eu acho que eu vou ter um vaso dela, se Deus quiser, um dia. Mas ela também, eu não tinha tido mão com ela. Não sei se vai focar, porque essa hora agora tá bem ruim. Eu não tinha tido mão com ela, né? E eu fiquei muito tempo, praticamente, sem que ela desenvolvesse. Mais de seis meses. E ela tomava o sol da tarde. Bem que era no final, mas era na hora que ela vinha mais quente, né? Então, ela não se deu bem. Mas aqui também, esse palha de toma o sol da tarde. Só que aqui, ela tá embaixo. Então, ela tem a sombra aqui dos outros vasos. E ela está se desenvolvendo para a minha surpresa. Olha como tá linda. Então, às vezes, vocês veem o vaso pequeno, assim, e falam assim, nossa, ela tá mostrando como se tivesse, né? Um vaso cheio. Não, pessoal, eu sei. Que vaso cheio é lindo, não vou negar, não. Mas, pra mim, eu tô mostrando pra vocês o desenvolvimento das minhas tendências. Como é que elas se desenvolvem? Como está se desenvolvendo? Porque, às vezes, vocês pensam que é simples, é só chegar lá, né? Na loja de planta, lugar, sei lá onde, de comprar o vaso lindo e levar pra casa. É, ótimo. Se você não souber cuidar dele, com seis meses, ele já não tem nem raiz. Olha lá se chegar a seis meses. Então, quando você pega uma planta, e sabe cuidar, tudo bem. Aí, ela vai proliferar, você vai ter pra vender, dar pros outros, né? Mudar de vaso. Só que, às vezes, você ganha uma planta que você queria muito. Aí, você ganha um galinho desse tamanho aqui, ó. Aí, você fica desesperado. Como que essa planta vai chegar um dia, do tamanho do vaso que eu quero que ela chegue. É assim que eu tô mostrando pra vocês. Tá bom, meus amores? É de onde eu comecei. Às vezes, vocês pensam que, às vezes, vem um vaso cheio como esse aqui, ó. Como esse colar aqui. É... Que eu vou chegar nele daqui a pouco. Colar de princesa. Daí, vocês pensam. Ah, ela já pegou grande, assim. Já pegou ele, assim, maravilhoso. Não, tá? Aqui em casa, a maioria das minhas plantas começam de 1%. A maioria. 90% das minhas plantas, vocês veem, todas começaram desse tamanzinho aqui, ó. Todas. Então, não se desesperem. Tá? Eu ganhei mudinhas das minhas amigas. É, mudinhas assim. Olha, desse tamanzinho. Um dedo, dois dedos, uma galinha. Pequenininha, assim. E se desenvolvem. Por quê? A gente tem que saber. Vai tentando. Põe no lugar, não deu certo. Muda de lugar. Às vezes, o substrato tá seco, né? Aí, você quer que aquela planta vá pra frente. Se ela gosta do substrato seco, ela vai dizer pra você que ela gostou e tá indo. Mas, se ela não gosta, você tem que mudar pra fazer o teste. Aí, você põe ela ali, fica ali toda a vida olhando pra cara dela. Ela não está desenvolvendo. Aí, você fala, eu não tenho mão com aquela planta. Realmente. Mas, vai fazer todos os testes. Você fez. Pôs água. E ela não se deu bem. Pôs no sol. E ela se turricou, queimou. Pôs na sombra. Ela se desenvolveu ou não. Então, você vai saber. É fazendo testes. Né? Aí, você vê que a planta tá esmilinguando. Tá esmilinguando, você não chuta. Nem pra descobrir. Será que é o lugar? Será que é a água? Será que é de sol? Será que é de sombra? Vai fazendo testes. Porque a gente nem sempre tem a quem perguntar. Hoje em dia, temos a ajuda aí da internet, das amigas, dos canais. Mas, muitas vezes, quando eu não tinha canal, eu perguntava a essas jardinistas, muitas até famosas, elas nunca me responderam. Né? Então, por exemplo, muitas plantas você ganha pequenininha assim, ó. Tão vendo? Mil de quito assim, ó. Desse o maníquo. Então, você fica sem saber se aquilo ali vai pra frente. Muita gente nem cuida porque é pequenininha, joga fora. Ah, não. Tá tão pequeno que eu não vou nem querer. Eu já cansei de ver pessoas falarem assim pra mim. Ah, não. Aquela planta que você me deu é muito pequena. Eu não vou cuidar, não. Aquilo ali não vai pra frente, não. Vai morrer. Tá entendendo, meus amigos? Por que que meus vídeos ficam grandes? Treze minutos falando goma. Mas, então, tá. Aí, tem essa daqui. Que é a Crassula Spansa Fragilis. Que é uma pendente maravilhosa. Que agora tá até com florzinha. Ela se dá tanto bem no sol, como se dá bem na sombra, tá? Ela se deu bem aqui, ó. Na sombra, ela simplesmente estiola mais. Mais flore do mesmo jeito, desde que ela tome raios solares. Mesmo que seja conta gotas, mas ela precisa de raios solares, tá? Para florir. Senão, ela nunca vai florir. Se você deixar a sua espansa fragilis na sala, num lugar escuro, ou num canto que ela não tome claridade suficiente, nem nenhum raio de sol, ela não vai florir. Bom, vai só esticar e mudar de cor. Ela fica mais vermelha ainda, seu caule quando ela toma sol. E fica muito mais bonito, né? Concentrada, quando ela toma sol. E a pelugem dela parece mais também. Bom, na minha opinião, cada um tira a sua aí. Tá bom? No caso de você ter uma Crassula Spansa Fragilis na sombra, é dessa forma que o seu vaso vai ficar. Bem estiolado, bonito, porém com poucas flores. Ou sem. Essa daqui agora eu estou tomando, vocês estão vendo no finalzinho da tarde aqui, os raios do sol. Eu estou gravando no finalzinho da tarde, filtrado pelo sombrite. E por isso, tem uns botõezinhos aqui. Estão vendo? Que vai abrir floração. Mas no caso de você ter ela em um lugar que ela não toma nem um pouco de sol, ela não vai florir. Tá bom? Mas que forma lindos arranjos, isso forma. Olhem o que eu tenho aqui. É do Sedum Rubrotictum Aurora. Apenas essas duas galinhas aqui, folhinhas, né? Brotando. Essa. É essa dali. E esse pezinho que eu achei ali. Esse veio da Erika. Pra mim. Essa galinha. E... Tá meio seca assim, porque tinha um meliante. Tinha um meliante dormindo aqui. Nele. Pra piorar. Olha a marca como tá amassada. É um meliante... Uma espécie de um... Sei lá, se é sapo, se é perereca. Então, por isso que ele tá amassadinho assim. Bom, meus queridos, eu não podia esquecer, né? O meu principal Sedum, aquele que eu mais gosto, a pendente, que eu mais amo de todas as minhas. Ela é perigosa, ela é tóxica, mas é linda. Todo mundo que me conhece, me segue, já sabe que é o... O Sedum Rubro Tictum. É, eu só tenho uma variedade, né? Que é essa daqui. Eu tenho outro vaso, tem essa chaleira linda, decorada, que fica pendurada no meu sombrite aqui. Agora é fim de tarde já, né? Dei um tempo no vídeo. Também já tô gravando há uma semana, né? Como eu disse, tem uma semana que eu estou gravando, pessoal. É, vocês acham que é fácil? Então, algumas aqui estão repetidas. Eu corto, eu aumento, eu tiro, né, Thanos? Thanos tá aí sabendo como é que a gente... Ele tá até cansado. Mas então, pessoal. Esse Sedum é o meu carro-chefe aqui de casa. Todo mundo tem seu carro-chefe, né? O meu é esse, é o Sedum Rubro Tictum. Algumas pessoas chamam de Rubro Tictum. Bom, não importa onde que fica a sílaba tônica. O que importa é que ele é maravilhoso nessa coloração rubra, o que dá o nome pra esse Sedum, porque ele fica rubro, ele fica coradinho, tanto no sol, quanto, assim, nos dois extremos. Se você deixa ele no frio, ele fica, né? Ele é um pendente, tá? Pra quem não sabe aí, ele é um pendente. Então, ele encaixa perfeitamente na suculenta pendente, porque ele vai entortando aqui pra baixo. Essas raízes aéreas aqui não são aéreas, porque ele não tem raiz aérea. Essas raízes aqui estão meio... É porque ele é um Sedum rasteiro. Se você coloca ele no chão ou no local que ele possa andar, ele vai se multiplicar, tá bom? Quase todos ou todos os Sedums, de onde eu sei, eles são rasteiros. E o Sedum Rubro Tictum, sai daqui que ele é perigoso, é veneno pra você. Não pode, tá? Ele é muito venenoso, pessoal. Ele parece que não é, mas é, tá? Então, é isso. E é o seguinte. Qualquer pétalazinha, bolinha dessa que cair, ele recomeça a brotar novamente, viu? Então, ele é de muito fácil multiplicação. E por ser de muito fácil multiplicação, eu tenho em vários lugares aqui em casa. Esse é um vaso pendente, um vaso de cuia, né? Olha, muito lindo, maravilhoso. Infelizmente, o meu Aurora ainda tá bem novinho. Falta ainda de uns 10 anos pra chegar no nível desse daqui. Mas eu tenho fé que ele chega lá. Ai, meu Deus. Aí, onde ele cai aqui em casa, ele rebrota. Olha pra vocês verem como ele fica verdinho na sombra, né? Onde não toma muito sol ou sol nenhum. Olha, tem um aqui. Todos os meus arranjos têm que ter um pouquinho desse sedum. Ele dá um charme todo especial a qualquer arranjo, né? Então, é uma planta coringa. E também não podia deixar de falar da minha tradescântia, que na verdade não é a tradescântia, da minha cianote somalienses, que é a planta gatinho, que eu sempre chamo de tradescântia, né? Por força do hábito, né? Mas ela também é uma planta coringa e de muitíssimo fácil propagação. Porém, ela toma duas formas. Uma forma que é essa aqui, ó, mais douradinha, quando ela está a pleno sol. E uma forma mais verdinha, que é quando ela está em plena sombra. Das duas formas, ela fica linda, maravilhosa. Tem quem goste dela mais verdinha e tem quem goste dela mais moreninha. Aqui ela está das duas formas, porque ela está tomando um pouquinho de sol e um tantão de sombra. Então, esse vaso está bem contrário aqui, ó. Está aqui no pallet, quer dizer, nessaidade minha aqui. E ela está numa cuia também. Ela pendeu para o lado de dentro, né? Porque ela parece gostar mais. E se propaga e cresce muito mais. Então, ela é uma planta de facílimo propagação também. A qualquer lugar que você pegar uma galinha dessa daqui, ó, e quebrar aqui, ó. Olha. E qualquer lugar que você quebrar aqui, pode tirar com raiz ou sem raiz. E onde você colocar, ela vai se desenvolver muito fácil. Então, ela é tanto de sol quanto de sombra, como rubrotito. Ela se desenvolve tanto em sol quanto em sombra. Bom, pessoal, eu também tenho aqui, bagunçadamente, não sei se posso considerar que está bonito, porque está muito bagunçado, a minha portulaca. Que não deixa de ser uma suculenta pendente. Estou no período de remanejamento delas, porque agora elas aqui em casa, elas estavam em dormência. Aqui em casa, tá? Porque, às vezes, vocês verem alguma florida aí, falam assim, ah, mas eu vi 11 horas lindas. E as ruas estavam feias, realmente. Esse período aqui, esse ano teve um inverno um pouco rigoroso aqui, foi poucos tempos, poucos meses, né? Só uns dois meses de frio mesmo. Porque aqui não é frio, né? Que passa uma frente fria, o que é diferente de lugares que tem frio, né? Que tem inverno. Mas, ele foi o suficiente para que ele acabasse aqui em casa. Então, agora que está, tá vendo, pelado, comprido, assim, porque... E também teve uma praguinha que andou no meu jardim, acabando com minhas 11 horas. Então, agora eu vou ter 11 horas bonitas, se Deus quiser. Olha, eu demorei a chegar, as gêmeas fecharam. Estavam abertas. Mas é isso. Ontem, hoje elas não estão. Ontem, eu gravava o outro lado e elas estavam abertas. Hoje, eu cheguei nelas e aqui estão todas fechadas. Essa daqui é da amarela. 11 horas amarela. Tá dando pra ver aqui, né? Tá fechada. Olha, por sorte, eu achei alguém aberto aqui. Essa é uma mesclada de amarela e lilás. Rosa, né? Amarela e rosa. E elas estão começando agora. Eu vou ter que fazer manutenção em todos os meus vasos de 11 horas. pra que na primavera eu tenha flores. Não é possível, né? Vou passar a primavera sem flores. Aí, não. Mas, estão lindas. Graças a Deus, vão ficar, né? Tenho esse vazinho aqui. Tenho esse aqui de 11 horas pompom. Aquela rosona gigante. Então, que tá sem flor porque ele está recomeçando. Vou ter que tirar essas pedras, pôr mais adubo aqui e cuidar dele. Que agora é hora. Se você tem 11 horas e estava num período de restrição aí de inverno, não vamos dizer porque nem todas as regiões do Brasil tem inverno, né? Só mesmo o sul e um pedaço do sudeste. Então, quer dizer, se você é a região aí que estava, que as plantas estavam hibernando, vamos dizer assim, então chegou a hora de cuidar aí das 11 horas, tá bom? Então, é uma planta também suculenta, pendente. Ela não, na verdade, também não se enquadra em pendente, né? A gente usa esse termo por uma questão de lógica, mas ela nem de lógica. Ela é uma planta rasteira, 11 horas é do chão. Você planta 11 horas no jardim, no chão e ela vai embora, que eu já tive experiências muitas vezes. Mas no vaso ela não fica bonita, nas floreiras até tentam, né? Tadinha. Elas tentam agradar a gente, mas não é o forte delas, tá bom? Então, eu uso um substrato drenado, né? Rico em fósforo para que ela floresça e também um substrato, eu mantenho ela regada todos os dias porque é uma planta que ao contrário das demais suculentas, ama água e você tem que jogar água nela todos os dias de preferência, tá? E, obviamente, de sol, porque sem o sol ela não floresce, ela estiola. Estiolar é ficar comprida, né? E não floresce, tá bom? E a praguinha que ataca muito ela, a gente tem que tomar um certo cuidado que é uma espécie de coxonilha, tá? E principalmente naquela pompom, tá bom? Olhem que lindo, gente, esse arranjinho aqui com esse sedunzinho que eu chamava de desifilo, né? Que eu já disse para vocês que o nome é outro também. Olhem que coisinha mais linda, muito meigo, né? Aqui tem brinco, tem colar de princesa, porque brinco de princesa é outro tipo, tá? Pessoal, não confundam, por favor. Mas, então, espero que vocês estejam gostando de passear comigo aí pelas minhas pendentes, saber um pouco do desenvolvimento delas, como é comigo, tá bom? E é isso. Infelizmente, pessoal, não vai dar para concluir tudo hoje nesse vídeo, porque vocês estão vendo aí, são muitas plantas e os vídeos passam aí tranquilamente dos 15 minutos e muita gente não tem paciência de assistir. Então, por isso, eu estou dividindo os vídeos, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. vamos dar uma pausa aqui, tá? E na semana que vem, então, vai cair aí o último vídeo das séries desenvolvimento das minhas suculentas pendentes. Espero que vocês tenham paciência, tenham gostado. Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal! Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau!